Oi gente, tudo bom com vocês? Antes de tudo, desculpa essa sombrinha aqui, que não é bem uma sombrinha, é uma softbox, mas é a iluminação do meu quarto pros vídeos, então eu não tenho onde enfiar esse trombolho aqui, ele fica parecendo o mesmo, tá? Mas então, gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa que vocês gostam muito, que é mostrando o que eu vou levar no meu estojo da faculdade agora pra 2019 barra 2, que eu tô indo pro oitavo semestre de medicina veterinária, pra quem tá chegando aqui agora e não sabe. Então, finalmente, né, vão voltar os study vlogs, eu sei que vocês estão muito ansiosos pra que eles retornem, eu também tô, porque eu gosto bastante de gravar study vlog, eu não gosto muito de estudar, mas de gravar study vlog eu gosto, eu acabo me empenhando mais nos estudos por conta dos study vlogs, então eu vou mostrar pra vocês mais uma vez, mais um ano, mais um semestre, o que eu vou levar no meu estojo da faculdade. Eu ainda vou fazer outros vídeos aqui pro canal falando sobre, mostrando, né, o que que eu vou levar na minha mochila, na minha pasta, posso fazer um vídeo mostrando todos os materiais como um todo, tipo jaleco, macacão, materiais de cirurgia, essas coisas assim, se vocês quiserem. Mas hoje é o vídeo do estojo, então vamos lá, porque eu já falei demais. Bom, então esse daqui é o estojo que eu tava levando por último, é, quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de estojo holográfico, e esse daqui era o que eu tava levando por último, mas eu não levei ele muito tempo, porque eu ganhei ele logo no final das aulas, digamos assim, então eu vou mostrar pra vocês as outras opções que eu tenho, porque apesar de eu gostar muito desse estojo aqui, eu quero mostrar os outros que eu tenho, e daí eu vou decidindo aqui no decorrer do vídeo qual que eu vou levar. Aqui na minha mesa eu tenho esse gaveteiro, que é o gaveteiro da bagunça, e nessa gaveta aqui, se eu não me engano, não, errei a gaveta, nessa gaveta aqui eu guardo alguns estojos, gente, tem de tudo aqui, tem até tampa de lixo, mas é só a tampinha, porque o meu lixo fica ali embaixo da minha mesa. Eu vou mostrar pra vocês alguns dos estojos que eu tenho aqui, e daí vocês vão comentando aí abaixo, claro que eu já vou ter selecionado, né, mas vão comentando aí abaixo qual que vocês mais gostam, tá, quem sabe depois eu não mude, conforme foram os comentários, então vamos lá. Bom, eu tenho primeiro de tudo esse estojo aqui, né, que é o primeiro aqui, é o mais escandaloso, ele é uma cauda de sereia, gente, esse estojo cabe muita coisa, eu acho que eu nunca fiz vídeo com ele aqui no canal, pelo que eu me lembre, mas tipo assim, ele é muito gigante, ele cabe muita coisa, só que eu tava pensando em deixar ele pra levar maquiagem, não pra faculdade, né, mas pra guardar maquiagem quando eu for viajar, então eu acho que eu não vou usar ele na faculdade, mas não sei, vamos ver, então eu tenho esse aqui que é o primeiro, depois eu tenho esse daqui, esse daqui tá até manchado de caneta, eu não sei se isso aqui sai, esse daqui eu cheguei a levar ele, acho que uma semana pra faculdade, mas ele é muito pequeno, eu gosto assim, digamos que pra quando tem dia de prova, que a gente não precisa levar muito material, eu gostaria de levar esse aqui, talvez, mas vamos ver, ele é um modelo meio emborrachado, ele é bem bom assim, sabe gente, por isso que eu acho que por ele ser emborrachado, eu acho que pode sair essa marca de caneta, ó, eu abri ele aqui, a mancha de caneta tá bem por dentro, depois eu vou passar um paninho aqui, ver se sai, então esse aqui é a segunda opção, daí tem esse estojinho aqui, que ele é bem antigo, ele só não é o primeiro que eu comprei pra ir pra faculdade, porque o primeiro é esse daqui, mas esse daqui foi, assim, o segundo estojo que eu levei, e eu levei ele por muito tempo, tem até coisa aqui dentro. Tem mais essa opção aqui, que é desse estojo holográfico, coisa mais maravilhosa desse mundo, esse daqui pra mim é o mais bonito, assim, em questão de cor, só que tem um porém, por dentro ele não é muito grande, e ele é, ele não para em pé, sabe, tipo assim, ele não, ele pende pra um dos lados, sabe, ele tá parando em pé agora porque ele tá vazio, mas quando eu coloco caneta, como ele não tem uma base muito grande aqui, ele fica caindo, isso me irrita, então, não sei se eu vou usar ele pra isso, tá, mas, né, mais uma opção que, se ele não tivesse esse pequeno defeito assim, eu até usaria ele, mas vamos ver. Daí aqui nessa última gaveta, que eu guardei aqui porque naquela de cima ali não tinha mais espaço, eu tenho, não esse, esse aqui, esse estojo que é o que vocês mais viram levando pra faculdade, que foi um dos estojos que eu mais usei, e que eu amo, gente, eu amo esse estojo, esse daqui eu comprei na Renner, todos os outros são da loja Gravitando, esse daqui é da Renner, e esse estojo é simplesmente o meu xodó, ele é bem transparente, mas ele é muito holográfico, tá vendo? Então, aparece tudo que tem aqui dentro, mas, ao mesmo tempo, ele é muito lindo e muito grande. E eu tenho um negócio que eu adoro o barulho que faz quando tem caneta dentro de estojo de plástico, sério, eu amo, então, eu gosto muito dele por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Então, essas aqui são as minhas opções, tá, lembrando que cada um tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo, eu vou... eu não sei o que eu vou fazer agora, eu acho que eu vou primeiro escolher as canetas que eu vou levar, que daí tá tudo aqui assim, né, quando... quando acabam minhas aulas eu tiro elas do estojo, mas aqui dentro desse estojo ainda tem algumas canetas que ficaram perdidas, que eu não uso tanto, então eu deixei aqui, são canetas mais comuns, assim, mas agora eu vou ajeitar tudo isso. Vou começar pegando aqui os marca-textos, vocês sabem que eu tenho bastante opção de marca-texto, mas dessa vez eu vou levar esses aqui da Estabilo Swing Cool, ao invés desses daqui da Estabilo Boss, porque eles são mais gordinhos, então não cabe direito dentro do estojo. Aqui eu tenho a coleção praticamente completa, falta alguns do... da coleção Neon, mas assim, eu confesso pra vocês que eu prefiro levar a coleção pastel, pastel, porque... não sei, gente, eu prefiro, e dá uma dó, isso que eu não gosto, ó, de tirar as coisas daqui e ficar desfalcado aqui, sabe? Não gosto muito. Agora eu não sei se eu vou levar todos esses aqui, porque são seis marca-textos, né, não sei se eu preciso de tudo isso na aula, ou se eu vou optar por levar, sei lá, três ou quatro no máximo. Agora vamos pra parte das canetas ponta fina. Eu tenho esse potinho aqui, aqui dentro tem canetas da Faber, e tem canetas da Estabilo nessa coleção normal, e também nessa coleção mini. Eu gosto de levar as normais. Então, aqui eu tenho algumas repetidas, né, que nem vocês estão vendo, eu tenho duas dessa cor, tenho duas cinzas, então eu já vou pegar uma de cada, dessas que estão repetidas, que acho que são só essas. Deixa eu ver, não, é, são só essas que estão repetidas, eu até achei que tivesse mais. Vou pegar essa roxinha aqui, que eu acho muito fofa, um rosa, né, que não pode faltar, e qual outra? Já foram quatro. Eu vou pegar essa amarelinha aqui. Então eu vou levar cinco canetas da Estabilo, de ponta fina, né, daqui desse potinho é isso. Gente, eu falo tanto da Estabilo que eu esqueço que eu tenho esse outro pote aqui, que também é de caneta ponta fina, só que ela é da Schneider. É a mesma coisa da Estabilo, praticamente, só não é a mesma coisa porque não é a mesma marca, né, mas é basicamente a mesma finalidade, quer dizer, a finalidade é a mesma, né. Também tenho várias aqui, mas eu prefiro as da Estabilo. Então essas aqui ficam aqui em casa. Até agora eu mostrei pra vocês esse lado aqui, né, que é o potinho de Estabilo, o potinho de Schneider, esse potinho aqui eu não levo nada aqui de dentro porque é tudo caneta normal, assim, de gel preta ou esferográfica. Então passando pra cá, nesse potinho aqui eu tenho as canetas esferográficas que eu já peguei, as que eu queria porque estavam no meu estojo, foram aquelas que eu mostrei pra vocês que eu não tirei do estojo, já mostro. Aqui tem brush, que confesso pra vocês que brush eu não sinto vontade de levar porque não dá tempo de fazer nada bonito, assim, título nem nada, então eu foco mais em levar canetas pra fazer asteriscos, flechinhas, essas coisas. E aqui nesse potinho do lado é que eu tenho as minhas canetas Pen 68 da Estabilo, que são aquelas tipo canetinha, e algumas outras realmente canetinhas da Tris, só que eu não levo elas pra faculdade. Antes de passar pros próximos itens eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho aqui dentro desse estojo, que nem eu falei pra vocês antes. Aqui dentro eu tenho uma fita corretiva, que essa daqui eu já vou até tirar porque eu vou levar. Essa daqui minha é da Mercur, ela é aquela que tem o refil e eu gosto muito dela, então eu vou levar. Aqui tem algumas canetas esferográficas que eu também gosto de levar, não sei porquê, eu acho que elas, às vezes, dependendo da situação, elas são melhores pra fazer detalhes do que as próprias da Estabilo, então eu gosto de levar essas quatro aqui. Então eu já vou tirar elas e vou pôr aqui do lado, porque eu vou levar. Aqui tem uma preta, uma vermelha, quer dizer, uma verde, uma vermelha, uma preta, mais uma preta, que são canetas básicas, né, tirando a verde, que eu acho que nem tem necessidade, então eu vou tirá-la do estojo. Mas assim, essas canetas aqui, e tá faltando o azul, né, elas são essenciais, porque pra fazer trabalho, principalmente trabalho e prova, é só essas canetas pretas, e a vermelha, se eu quero fazer alguma correção, alguma coisa numa prova, num trabalho, eu já tenho ela aqui. Então eu vou levar também. Daí aqui dentro sobrou uma caneta de seringa, que não tem necessidade de levar, eu levava ela, mas não vou mais levar. Tem dois marcatextos de cápsula, que pra mim também não tem necessidade de levar, aqui dentro tem a minha borracha, essa daqui é da Pentel. Tem dois grafites de tamanho espessura 05, que a minha lapiseira é 05, a que eu uso, já vou mostrar pra vocês, eu também vou levar, deixa eu ver, vou levar os dois, né, não que é demais. Aqui tem a minha borrachinha da sorte, quem me acompanha aqui há muito tempo, desde o início da faculdade, sabe que eu uso essa borrachinha como minha borracha da sorte, e ela me dá sorte nas provas. Agora eu vou puxar aqui esta caneca, que já vocês percebem, né, que ela é uma caneca multifuncional, ela tem multicoisas aqui dentro, então tem coisas assim de todos os tipos. Então aqui tem caneta esferográfica, normal, tem régua, tem esses clips aqui, mas eu vim aqui pra pegar a caneta azul. Essa caneta azul aqui, é a que eu mais tô gostando no momento, que ela é a CIS Spiro. Ela tem a ponta 07, essa caneta é gigante, ela é bem maior do que o normal. Sério, a ponta dela é muito maravilhosa. Olha só, é uma ponta muito fininha, apesar dela ser 07, que aparenta ser uma ponta normal, né, ela é muito fina e é muito gostosa de escrever. Eu vou pegar mais uma caneta azul, deixa eu ver se eu tenho uma... Essa aqui, essa aqui da Estabilo, é a da coleção Reliner. Aqui dentro ainda tem a minha lapiseira, que é essa daqui, essa lapiseira eu tenho ela desde o primeiro dia de aula, e ela é muito boa, é da Faber Castell, ela é 05, eu vou levar ela. Vou levar também uma régua, essa régua de 15 cm, eu também tenho essa régua aqui que eu peguei esses dias na loja, gravitando, de 15 cm também, de cactus, mas eu vou deixar ela aqui em casa, pra aula, eu vou levar essa daqui, basiquinha. Eu falei, falei desse porta coisa de acrílico e esqueci de pegar os post-its. Ó, daí aqui eu tenho essas cores, esse verde, laranja, rosa e esse azul, eu vou levar o rosa e o azul. Então, estão aqui os meus selecionados, os meus escolhidos, eu acabei decidindo que eu vou levar só esses três marca-textos, que eu acho que tá mais do que bom, e agora eu vou botar no estojo. Tá, foi decidido que eu vou levar nesse daqui, porque se não adianta, né, o meu xodó. Então, eu vou colocar tudo aqui. E aí, essa daqui é minha calculadora de iPhone, essa aqui eu uso ela pra fazer os cálculos de dose em provas, ela é bem simplesinha, mas assim, dá pro gasto, porque na prova até não pode usar calculadora científica, então tem que ser dessas bem normais. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu sou muito indecisa, né, como vocês podem ver, eu demoro bastante pra escolher as coisas, mas agora eu já decidi, então eu vou levar nesse estojo aqui, então vamos ver até quando, porque eu gosto de mudar bastante as minhas coisas. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui abaixo, ou aqui abaixo, eu nunca sei, deixa um like aí pra mim, se inscreve no canal também, tá bom, pra gente chegar em 300 mil inscritos, e me segue lá no Medivete do Amor, que é o meu Instagram de estudos. Um beijo e tchau!